Olá, eu sou o Emerson da Ótica Curitiba e hoje vamos falar sobre diabetes. Muitas pessoas me perguntam, mas o que tem a ver diabetes com ótica? Na verdade, tem tudo a ver. A diabetes acaba afetando diretamente a acuidade visual de seus portadores. Um dos órgãos que a diabetes mais afeta é a visão. Sendo assim, o que ocorre? Muitas vezes o portador de diabetes chega para fazer a sua refração que está com a glicose alterada. E o que acontece? A refração acaba dando alterado após 15 dias, 10 dias, quando a sua glicemia volta ao normal. Podendo que a refração antiga, a sua primeira refração, pode ficar um pouco mais forte do que o necessário ou o grau um pouco mais fraco. Tendo que muitas vezes o portador de diabetes trocar a lente 3, 4, até 5 vezes durante o ano. E para isso é que eu venho falar para você. A Ótica Curitiba tem produtos específicos para portadores de diabetes, com garantias específicas, aonde cobre os custos dessas trocas referentes à alteração da insulina. Sendo assim, peço a você, portador de diabetes, que venha até a Ótica Curitiba, venha conhecer esses produtos, venha conhecer essas garantias, para que você tenha uma melhor assistência. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida sobre esses produtos. Ótica Curitiba, na Rua Rio Grande do Sul, 928, e na Avenida Brasil, MECUÁ 36, ao lado da Riachuelo. Rua Rio Grande do Sul, 1027, ao lado da Riachuelo. MECUÁ 36, ao lado da Riachuelo, 1027, ao lado da Riachuelo. Obrigado.